Olá saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer um caldo, porque nesse friozinho é tudo de bom. Aqui eu tô colocando um fiozinho de azeite, 300 gramas de bacon, e vou fritar. Aqui eu coloquei 500 gramas de empim pra cozinhar. Pessoal, eu tô descascando mais duas batatas, que eu vou colocar junto com o empim, pra quê? Render mais, mas vocês podem tá fazendo ou só de batata ou só de empim. Aqui pessoal, já cozinhei o meu empim e a batata, vou colocar um pouco de água aqui. Ó, não tem quantidade de água, vocês que é mais grosso, vocês colocam menos água, tá? Depende também do tanto de empim que vocês estão fazendo, tá? Ó, aí eu vou bater. Agora eu vou colocar 300 gramas de linguiça. Eu tô usando uma defumada aqui, tipo paio. Vou dar uma fritadinha leve. O bacon fritei mais, porque eu queria que saísse bastante a gordura. Agora, pessoal, eu vou colocar meia cebola picada. E já vou espremer também presente de alho. Coloquei o alho, vai dar mais uma fritadinha aqui. Pegar o goxinho. Vou colocar um pouquinho de elemento do reino. Isso é opcional também. Uma pitadinha, gente. Vou colocar uma pitadinha de corante alimentício. Ó. No caso, eu tô colocando aqui colorau. Olha que lindo que vai ficando, gente. Agora eu vou colocar o aipim batido. Vou bater aqui o restante. Aqui, pessoal, eu vou colocar sal a gosto, olha. E aí, gente, vamos deixar ferver aqui e já vai estar pronto. Aqui, ó, vou jogar meio maço de salsinha. Se você gostar de cebolinha, pode colocar também. Ó. Essa minha tava congelada, pessoal. Aí, vou misturar aqui. E é isso, gente. Ficou prontinho. Você quer ganhar uma renda extra? Então, você está no lugar certo. Porque eu elaborei um curso maravilhoso de doces e salgados. Que ali eu ensino massas, ensino recheio, massas de salgados assados e fritos, tortas e muito mais. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês conversar com nossos atendentes. Que estão prontinho para atender você. Pensar com eles via WhatsApp ou chat.